Música Nós hoje vamos iniciar uma conversa sobre a termodinâmica e as suas leis. Na aula de hoje, vamos conversar sobre um conceito estruturante dessa conversa. Eu me refiro ao conceito de entropia. Desde as mais antigas civilizações, o homem incessantemente constrói máquinas com o objetivo de facilitar a execução de suas tarefas diárias e, às vezes, de fazer guerras. Nesse trabalho sem fim, uma inquietação em particular ganhou importância. Poderia o fogo ou o vapor ser utilizado na obtenção de potência mecânica? A busca pela obtenção da potência mecânica a partir do calor acabou motivando o desenvolvimento de um dos ramos mais importantes das ciências físicas, a termodinâmica, que tem por objetivo melhorar o aproveitamento da potência fornecida pelas máquinas térmicas, ou seja, melhorar a eficiência dessas máquinas. A ideia era transformar calor em trabalho. Por isso, foi necessário entender um pouco mais essa importante forma de energia, que hoje chamamos calor. No âmbito da termodinâmica, trabalhamos hoje com quatro leis, as quais nós vamos especificar na segunda parte desta nossa aula. A lei zero, que descreve as condições para o equilíbrio térmico. A primeira lei, que define as condições para a transformação do calor em trabalho. A segunda lei, que atesta a impossibilidade de que máquinas térmicas tenham rendimento de 100%. E a terceira lei, que estuda o comportamento da matéria nas proximidades do zero absoluto. Você se lembra, discutimos o zero absoluto na aula de termologia. Para que você compreenda de modo seguro as leis da termodinâmica, vamos apresentar um conceito absolutamente importante. Estou falando da entropia, palavra de origem grega que significa transformação. Bom, tanto na segunda lei quanto na terceira lei da termodinâmica, a entropia exerce um papel central. Essa grandeza física, ela é tão importante que se nós pudéssemos recolher uma única mensagem das leis da termodinâmica, ela seria a seguinte. A energia do universo é constante, enquanto que a entropia tende a aumentar. Mas afinal, o que é ou para que serve a entropia? Os fluxos de energia na natureza correspondem ao campo de estudo da termodinâmica, que é o que estamos fazendo hoje aqui. A primeira e a segunda leis podem ser expressas em uma única sentença, que será a seguinte. A energia total do universo permanece constante e a entropia do universo continuamente tende ao máximo. A primeira lei da termodinâmica, que corresponde à primeira parte da sentença, ou seja, a energia total do universo permanece constante, essa primeira lei é bastante popular e é conhecida como lei da conservação da energia. A quantidade de energia do universo é constante desde o início e assim permanecerá até o fim dos tempos. Isto significa que a energia não pode ser criada, a energia também não pode ser destruída, pode ser apenas transformada de uma forma para a outra. Num automóvel, por exemplo, verifica-se que a energia embutida na gasolina será igual ao trabalho feito pelo motor, mais o calor gerado, mais a energia nos produtos da descarga. Nada é destruído, mas transformado. A forma e o movimento de todas as coisas que existem, portanto, são a manifestação de várias formas de concentração e transformação de energia. Quando uma planta morre, por exemplo, a energia nela embutida não desaparece, é apenas transferida para outro lugar no ambiente. Agora pense um pouco. Se a primeira lei da termodinâmica fosse tudo a considerar, não haveria problemas em usar e reusar a mesma energia tantas vezes quanto quiséssemos. O problema é que o mundo não funciona desse jeito. Se queimarmos, por exemplo, um pedaço de carvão, a energia não irá desaparecer. Ela irá dispersar-se no espaço e não será mais possível juntá-la para realizar novamente o mesmo trabalho. A energia, diremos, terá mudado de estado. A quantidade de energia que não é mais capaz de realizar trabalho é justamente ao que chamamos de entropia. Bom, esses dois estados da energia são denominados energia livre ou energia disponível, correspondendo ao carvão no nosso exemplo, e energia latente ou energia não disponível. No exemplo, o calor e os gases dispersados. O crescimento da entropia significa que há decréscimo na energia disponível. Cada vez que alguma coisa ocorre, seja no mundo natural, seja na sociedade, uma quantidade de energia disponível é transformada em energia latente, não disponível, dispersa, que não poderá ser utilizada para trabalho futuro. Parte dessa energia, não disponível, evidentemente, toma a forma de poluição e degradação ambiental, que nada mais é do que energia dissipada que se acumula no ambiente e passa a ameaçar gravemente os ecossistemas. O termo entropia foi cunhado por Rudolf Clausius, um físico que também era médico, alemão, em 1868. Entretanto, foi um francês, Sadi Carnot, quem 41 anos antes reconheceu o princípio físico envolvido nessa lei. Clausius notou a irreversibilidade de um estado de energia para o outro quando fez uma experiência. Ele colocou uma barra de ferro no fogo. Quando retirou essa barra de ferro do fogo, ele viu que o ferro avermelhado, em razão do calor, ia se tornando frio e o ar ao seu redor ia se tornando quente. Isto porque o calor flui sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, até encontrar um ponto de equilíbrio. Nesse estado de equilíbrio, a entropia teria achado o seu máximo, onde não haveria mais energia disponível para realizar trabalho. Então, para reaquecer o ferro da experiência do Clausius, seria necessário empregar uma nova quantidade de energia disponível. Por causa dessa irreversibilidade, Clausius afirmou que a entropia tende sempre ao máximo. A partir da percepção de que o calor consiste no movimento irregular de partículas e de que o equilíbrio termodinâmico de Clausius é, na verdade, o resultado de embaralhamento e desordenamento de partículas e suas velocidades, percebeu-se que a entropia é uma tendência natural de transformar ordem em desordem. Então, a entropia pode ser definida, finalmente, como a medida do grau de desordem na natureza. A desordem, portanto, tende contínua e naturalmente a crescer, significando que o universo tende ao caos. Mas, felizmente, há uma exceção. Existe um processo localizado que ocorre somente no planeta Terra, pelo menos ao que se sabe, capaz de reverter o caminho da entropia, ou seja, produzir a sintropia. Trata-se do processo de criação da vida, particularmente a fotossíntese. Por meio da fotossíntese, as plantas movem-se em uma direção oposta à entropia, uma vez que, para crescerem, absorvem a energia latente do ambiente natural, estimuladas pela luz do Sol. Criam, então, ordem a partir de desordem, com consequências na formação de solos, na regulação climática e etc. Mas atenção! É preciso deixar bem claro que no processo da fotossíntese não há uma redução da entropia, uma vez que o aumento entrópico no ambiente mais do que compensa o decréscimo localizado de entropia nas plantas. O que ocorre, então, é apenas uma desaceleração do processo entrópico. Além do que, as plantas, como sabemos, assim como todos os seres vivos, são sistemas abertos que trocam energia com o ambiente, incorporando também alguma forma de baixa entropia do ambiente e interagindo com outros elementos da natureza que podem levar a um aumento entrópico. Bom, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu conto com você no nosso próximo encontro. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho